Ela me pegou no bar e me metrou porrada E mandou eu embora pra casa Mas amor, eu não tenho casa Você me deixou sem nada mais que filha da puta Você rasga o meu abuso Você puteu minha vida Só que essa verde briga Fofoca das homens Mas se você me olhar com esse sorriso lindo Cê sabe que eu volto Fica apaixonada que sabe eu nunca vou cair no seu golpe Toda cheia de marra, fez unha carver, ele botou silicone Toda cheia de marra que sabe que nunca dependeu de homens O pai ele parou quando ele é batu O ano todo, até não Ela me pegou no bar e me metrou porrada E mandou eu embora pra casa Mas amor, eu não tenho casa Você me deixou sem nada mais que filha da puta Você rasga o meu abuso Você puteu minha vida Só que essa verde briga Fofoca das homens Mas se você me olhar com esse sorriso lindo Cê sabe que eu volto Fica apaixonada que sabe eu nunca vou cair no seu golpe Toda cheia de marra, fez unha carver, ele botou silicone Toda cheia de marra que sabe que nunca dependeu de homens Ele parou quando ele é batu O ano todo, até não Me pegou no bar e me metrou porrada E mandou eu embora pra casa Mas amor, eu não tenho casa Você me deixou sem nada mais que filha da puta Você rasga o meu abuso Você puteu minha vida Só que essa verde briga Fofoca das homens Mas se você me olhar com esse sorriso lindo Cê sabe que eu volto Fica apaixonada que sabe eu nunca vou cair no seu golpe Toda cheia de marra, fez unha carver, ele botou silicone